A turma da favela convidaram-nos para irmos assistir O casamento da Gabriela formou a circo Arrangemos uma beca preta e um sapato branco bem apertado No pé e já preparemos para ir na Catedral, na Davila Ré A turma da favela convidaram-nos para irmos assistir O casamento da Gabriela formou a circo Arrangemos uma beca preta e um sapato branco bem apertado no pé E já preparemos para ir na Catedral, na Davila Ré Quando os noivos estavam no altar O padre começou a perguntar Com as coisas assim em latim Qualquer um de bordes aqui presente tem alguma coisa de falar contra esses bordes? Seu padre, apara o casamento O noivo é casado, o pai de sete é rebento, fora o que está para vir O pai é esse aí, o moço O moço era casado Cinco vezes lá no estado do Rio O moço era casado O moço era casado O moço era casado